Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar Regarei e vedo as tentações e mais que estratégia Fosse o louvaro amanhã, mais o de céu Vê se dá certo, vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras